Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala o insumido, churracão, pagode e o... A peça aqui ó, que eu tô portando hoje, saca? É, tá, vai vendo, Salvador ganhou o kit velho Da última edição do mês passado E semana que vem vai ser a última edição desse mês E é uma edição especial Então galera, todo mundo vai lá no Instagram da Batalha da Aldeia Tem a foto oficial, tá, do sorteio do moletom É o moletom preto, mano, coisa mais linda, velho Da capa, originalzera E é o seguinte, é simples É pra marcar um amigo lá na publicação E fazer uma rima pra ele, tá ligado, velho? Só isso, cara, é simples, mano A gente vai fazer o sorteio na segunda-feira que vem Tá ligado? E vamos entregar aqui na batalha, se o caso a pessoa puder vir Se não, a gente vai ter que mandar por correio E a pessoa vai ter que pagar essa postagem do correio, tá? Porque a blusa, mano, é uns 500 contos aí pra mais O bagulho é chapa, tá ligado, mano? Não, vocês podem marcar quantas pessoas vocês quiserem, mano Mas tem que ser uma pessoa por comentário E marcar ela e fazer uma rima Quanto mais você comentar, mais chance E lógico, mano, a rima tem que ser criativa pra caralho, tá ligado? Eu vou ler um por um, um comentário por um E eu vou escolher o comentário mais criativo, tá ligado? A rima tem que ser foda Não adianta você comentar um monte de coisa lá e umas rimas paia Tem que ser uma rima louca, tá ligado, mano? Uma rima que vai, tipo, ficar, tipo, daquele jeito, entendeu? Povo aí que tá assistindo aí, tá ligado? Que tá na telinha aí Vocês também Corre lá no Insta da Batalha da Aldeia Vai ter a foto do sorteio oficial Comenta lá, marca um amigo e é poucas Hoje teremos a premiação, tá ligado? Duas camisetas da capa Pro campeão Teremos o kit da Smoke Brasil Tá joia? Teremos também as meias da Storms Esses são os patrocinadores fiéis da BDA, mano Que tão chegando conosco todo mês com produto aí pros campeões Pra ninguém sair de mão vazia Pra nós isso daí, mano Moleque, levar isso pra casa é mó satisfação, tá ligado? Então, mano, uma salva de palmas pras marcas aí, mano Que fortalece o nosso movimento Porque, velho, é uma correria do caramba E poucas pessoas investem e acreditam no nosso corre Isso daí é foda E também vai ter a camiseta da Bitflow Uma marca de Santa Catarina, tá ligado? Muito foda Pro campeão Ih, mano, é isso aí, mano E é o seguinte, galera Não vou falar mais de uma vez, velho Questão da maconha, tá ligado, mano? Não vamos fumar aqui, velho Eu acho... Ó, semana passada eu não tava aqui, tá ligado? Eu tava voltando do Amazonas Mas eu fiquei sabendo que, tipo, pessoas foram presas Aqui por tá portando droga e traficando, tá ligado, velho? E os cara tá vindo aí, velho De civil Tá vindo mesmo pra pegar, velho Os cara tá igual nós Tá vestido igual aqui, ó De bomba e de água, velho O bagulho, velho O bagulho tem que ficar ligeiro, mano Então, mano, não vou fazer coisa errada aqui Durante a batalha, tá ligado, mano? Pra não acontecer coisas como essa Porque todo mundo sabe, mano Quem tá pelo movimento Quem tá pra zoeira, mano Então, velho Se você é da zoeira, cara Você vai se queimar, mano Você vai se queimar Entendeu? Então, mano Poucas ideias Já trocamos aquela ideia sobre a sintonia Da gente gritar pras rimas Chegar na vibe Tá ligado, mano? Não quero nem saber, mano Eu não vou deixar soltar a batalha Enquanto você estiver morto, velho Certo? Quantos MCs na casa? Quatro MCs só? Ah, é o seguinte Hoje temos muitos MCs de fora São quatro MCs de fora Que vieram de outros estados É uma situação muito complicada, tá ligado? Porque a gente não gosta de falar não Pra essas pessoas que vieram de longe Mas a gente dá vaga Pra duas batalhas da região Tá ligado? Dá vaga pra batalha do terminal Dá vaga pra batalha da LED Pra movimentar a nossa zona oeste aqui Que tá precisando pra caralho E aqui a gente se fortifica, tá ligado? Então, mano Quando a gente tá dando mais vaga que essas Mano, é um bagulho que compromete Toda a questão do sorteio De toda a organização Então, o que a gente vai fazer hoje? Como temos quatro MCs de outros estados Nós vamos fazer uma batalha de dupla aqui Tá ligado? Com esses quatro E dois passas, tá ligado, mano? Dois passas pro sorteio mesmo, né, velho? Vai ser isso? É, já passa pra competir Pra Dubai Pra Dubai Pra Dubai Yeah Tchau!